Ontem o São Paulo saiu na frente jogando em Bragança Paulista contra a equipe do Bragantino, o Massa Bruta E tudo parecia crer que o São Paulo levaria uma partida, apesar de ter sido bastante equilibrada O São Paulo teve também boas ações ao longo do jogo, jogando de igual para igual Inclusive saindo na frente com um baita gol por cobertura ali, que teve avaliação do VAR Para saber se era válido ou não, mas enfim, o gol foi validado pelo time do São Paulo E depois, infelizmente, gol do Galápio, saiu aos 20 minutos do segundo tempo E depois em questões de 3 minutos, o time do São Paulo acabou sofrendo 2 gols marcados por Praxedes e Thiago Borbas Aos 39, aos 42 minutos, o que deu a vitória aí para o time do Bragantino Os dois que saíram do banco de reservas, e foram justamente eles que deram o triunfo à equipe do interior Num jogo que foi marcado por muita marcação no meio de campo, muita disputa de bola E acabou levando a melhor a equipe do Bragantino em dois lances proveitosos, né Samuel Sintra? Exatamente, golaço do Galopo, né? Ficou na dúvida, ficou aquela discussão também toda, se a bola entrou, se a bola não entrou Valeu o gol do São Paulo, mas o Bragantino mostra que vem também fazendo um belíssimo trabalho E derrubando grandes forças do futebol brasileiro Como o Kinder disse, né? O segundo grande clube que o Bragantino atropela Venceu o Corinthians, venceu o São Paulo Em seus domínios, jogando em casa, 100% de aproveitamento com os grandes de São Paulo Se falar que o Bragantino já é um grande de São Paulo, então está vencendo os clássicos 100% de aproveitamento, dois jogos, duas vitórias E a gente vai ouvir aqui o técnico Rogério Senni, que após o jogo também avaliou a partida diante do Braga O do grande Massaputa Vamos ouvi-lo aqui no JR23 É, sempre ingrato, se você for analisar, ganhando de 1x0, com os 40 do segundo tempo e tomar o primeiro gol E 3 minutos depois, 3, 4 minutos depois, tomar o segundo gol Você não se conforma Eu acho que como o jogo, o Bragantino é uma equipe bem competitiva, muito física, muito forte Não sei nem se nós merecíamos tanto estar na frente Eu acho que estava um jogo bem parecido, bem equilibrado Assim quanto também acho que não merecíamos essa virada Ou merecíamos porque talvez poderíamos ter tomado decisões melhores dentro do campo, né Como foi já em outros jogos, nós tivemos a oportunidade de matar um contra-ataque, matar uma jogada, né Naquele momento Mas também é difícil, o cara que está ali dentro do campo está cansado, está difícil ele raciocinar E você sempre tem a esperança de retomar a bola ao invés de matar a jogada, né Então, nos minutos finais é mais difícil você ter um assassino claro sobre o que fazer dentro do campo do jogo Dentro do que o jogo pedia, eles pressionavam muito o centro do campo, né Não dava para jogar tanto por dentro Nós não conseguimos encaixar um bom jogo com a posse de bola curta, né Mas nós encaixamos boas bolas longas com o David, com o Ellington Com o próprio Galopo, quando entrou e fez aquela diagonal Com o Eris enquanto estava em campo Com o Rata no primeiro contra-ataque, sai 4 contra 2 Mas ainda a gente cria bastante e faz poucos gols E a gente sofre muito pouco chance de gol Mas acaba sempre, quase sempre, quando tem uma oportunidade O adversário tem sempre grande chance de fazer o gol na gente É uma coisa que temos que trabalhar, tentar conseguir Bom, eu sou até com o Rogério Senna, portanto, avaliando aí, né Esse jogo contra o Massa Bruta Teve bom, por um lado, que o time está jogando coesamente Detalhe que hoje, nesse jogo, né, acabou tomando a virada São detalhezinhos, mas o time do São Paulo é um time forte Que eu acho que tem futuro aí, como a gente já falou Vai, com certeza, avançar para o quadrangular final aí, do Paulistão E aí, depois, é mata-mata Vamos ver o que vira, né, Samuel Alcinto? Pois é, no primeiro gol do Bregantino Eu acho que o goleiro Rafael falhou Vem fazendo boas partidas, né Mas ele acabou falhando No cruzamento A bola acaba sobrando No pé do atacante do Massa Bruta Mas, é claro, acontece Vem fazendo bons jogos aí O goleiro da equipe do São Paulo É isso mesmo